Pouco depois de publicarmos nosso relato sobre a dupla hélice, Francis Crick e eu começamos a receber notícias do conhecido físico teórico russo George Gamow. Suas cartas, invariavelmente escritas à mão e enfeitadas com cartuns e outros rabiscos, alguns bem pertinentes, outros nem tanto, vinham sempre assinadas apenas GEO, pronunciado JÔ, como descobriríamos mais tarde. Ele se interessara pelo DNA e pela conexão entre DNA e proteína, antes mesmo de Ingram haver demonstrado conclusivamente a relação entre a sequência de bases do DNA e a sequência de aminoácidos das proteínas. Pressentindo que a biologia estava enfim se tornando uma ciência exata, ele anteviu o dia em que todo o organismo seria descrito geneticamente por um extensíssimo número composto apenas dos algarismos 1, 2, 3 e 4, representando cada uma das bases A, T, G e C. No início, nós o consideramos um bobo. Apenas alguns meses depois, contudo, quando Crick se encontrou com ele em Nova York, a grandeza de seu talento ficou clara e ele acabou se tornando um dos primeiros recrutas a aderir à causa do DNA. Gamow viera para os Estados Unidos em 1934 para fugir da crescente tirania da União Soviética estalinista. Numa monografia de 1948, explicara a abundância de elementos químicos diferentes presentes por todo o universo com uma decorrência dos processos termonucleares ocorridos nas primeiras fases do Big Bang. A pesquisa realizada por Gamow e seu pós-graduado Ralph Alpher teria sido publicada sob a utopia de Alpher e Gamow. Se Gamow não houvesse decidido incluir também o nome do amigo Hans Betty, o físico de enorme talento, sem dúvida, mas que nada contribuíra para o estudo, é que Gamow, um inveterado gozador, se encantara tanto com a possibilidade de o artigo ser atribuído a Alpher, Beth e Gamow, quanto com o fato de a data de publicação ter caído fortuitamente no dia 1º de abril. Até hoje, os cosmólogos se referem à monografia como ABG, Alfa, Beta, Gamma. Quando conheci Gamow, em 1954, ele já idealizara um modelo formal pelo qual propunha que tripletos sobrepostos de bases de DNA serviriam para especificar certos aminoácidos. Subjacente à sua teoria, estava a convicção de que existe na superfície de cada par de bases uma cavidade cujo formato seria complementar a parte da superfície de um dos aminoácidos. Mostrei-me cético a Gamow. O DNA não poderia ser o modo direto ao longo do qual os aminoácidos se organizam antes de se unir em cadeias polipeptídicas, como as fileiras de aminoácidos unidos são chamadas. Supus que, por ser físico, Gamow não houvesse lido os trabalhos científicos que refutavam a noção de que a síntese da proteína ocorre onde o DNA está localizado, no núcleo. Na realidade, fora observado que a remoção do núcleo de uma célula não tem nenhum efeito imediato sobre a taxa de produção de proteínas. Hoje sabemos que, na verdade, os aminoácidos se juntam para formar proteínas nos ribossomos, pequenas partículas celulares que contêm uma segunda forma de ácido nucleico chamada RNA. Na época, não estava claro qual era o papel exato do RNA no quebra-cabeça bioquímico da vida. Em alguns vírus, como o do mosaico do tabaco, parecia desempenhar um papel semelhante ao do DNA em outras espécies, codificando as proteínas específicas desse organismo. Nas células, o RNA tinha de estar, de algum modo, envolvido na síntese de proteína, pois células que produzem proteínas em abundância sempre serão ricas em RNA. Mesmo antes de descobrirmos a dupla hélice, eu julgava provável que as informações genéticas contidas no DNA cromossômico fossem usadas para criar cadeias de RNA de sequência complementares. Essas cadeias de RNA, por sua vez, poderiam servir como os moldes que especificam a ordem dos aminoácidos em suas respectivas proteínas. Se assim fosse, o RNA seria um intermediário entre o DNA e a proteína. Tempos depois, Francis Frick diria que esse fluxo de informação, DNA-RNA-proteína, constitui o dogma central da genética. Sua opinião foi corroborada em 1959 com a descoberta da enzima RNA-polimerase, que, em praticamente todas as células, catalisa a produção de cadeias com uma fita de RNA a partir de moldes com duas fitas de DNA. Ao nosso ver, os indícios essenciais do processo de produção de proteínas viriam de estudos adicionais do RNA, não do DNA. Com o intuito de decifrar o código, ou seja, de deslindar a relação esquiva entre a sequência de DNA e a sequência de aminoácidos das proteínas, Gamow e eu formamos o RNA, Thai Club, limitado a 20 membros, um para cada aminoácido. Gamow desenhou a gravata que os membros usariam e encomendou 20 alfinetes de gravata com a abreviatura padrão de 3 letras de cada aminoácido, emblemas do objeto de estudo de cada um. Meu alfinete era pró, de prolina, o de Gamow, alá, de alamina, alanina. Numa época em que esse tipo de alfinete geralmente ostentava as iniciais de quem o vestia, Gamow divertia-se confundindo as pessoas com seu alfinete alá. Mas, seu gracejo saiu pela culatra um dia, quando um recepcionista de hotel de olho afiado se recusou a aceitar seu cheque, afirmando que o nome impresso no cheque não correspondia às iniciais do ornamento usado pelo cavaleiro. O fato de a maioria dos cientistas envolvidos na temática da codificação ter conseguido incluir-se num clube limitado a 20 membros mostra como era pequeno o mundo do DNA e RNA na época. Gamow facilmente abriu espaço para um amigo que não era biólogo. O físico, Edward Taylor, leu, de leucina. E eu apostei em Richard Feynman, gli, glicina. O físico, extraordinariamente imaginativo do Caltech, que, quando se frustrava em suas pesquisas sobre as forças internas do átomo, sempre vinha me visitar no prédio da biologia onde eu trabalhava. Um dos elementos do modelo proposto por Gamow em 1954 tinha a virtude de ser testável. Por envolver tripletos compostos de nucleotídeos, previa que muitos pares de aminoácidos jamais seriam encontrados em posição adjacentes numa proteína. Com isso em mente, Gamow aguardava com ansiedade o sequenciamento de novas proteínas. Para sua decepção, mais e mais aminoácidos foram sendo encontrados lado a lado, e o seu modelo foi se tornando mais e mais insustentável. O golpe de misericórdia em todo tipo de codificação, a la Gamow, foi dado em 1956, quando Sidney Brenner, Val, de Valina, analisou todas as sequências de aminoácidos então disponíveis. Brenner crescera numa pequena cidade perto de Johannesburg, na África do Sul, em dois cômodos, nos fundos à sapataria de seu pai. Embora Brenner pai, o imigrante lituano, fosse analfabeto, o seu filho, precoce, descobriu o amor pela leitura aos quatro anos e, guiado por essa paixão, descobriu a biologia graças a um livro didático chamado A Ciência da Vida. Embora um dia viesse a admitir que roubou o livro da biblioteca pública, nem furtos nem pobreza impediram seu avanço. Brenner ingressou na faculdade de medicina da Universidade de Whitwaters Rand com 14 anos e estava tirando seu doutorado em Oxford quando chegou a Cambridge, o mês após nossa descoberta da dupla hélice. Ele se lembra da sua reação ao nosso modelo. Quando o vi, percebi que era isso mesmo e, num repente, simplesmente soube que aquilo era muito fundamental. Gamow não foi o único cujas teorias estavam caindo por terra. Eu também tive a minha cota de decepções. Depois da descoberta da dupla hélice, fui para o Caltech e queria desvendar a estrutura do RNA. Para meu desespero, Alexander Ritch, ARG, de Arginina, e eu logo verificamos que, no RNA, a difração por raio-x resultava em padrões impossíveis de interpretar. Claramente, a estrutura da molécula não era tão bela e regular quanto a do DNA. Para me deprimir ainda mais, numa nota enviada no início de 1955 a todos os membros do Thai Club, Francis Crick, T-YR, de Tirocina, previu que a estrutura do RNA, ao contrário do que eu supunha, não conteria o segredo da transformação DNA-proteína. Ele sugeria que, em vez disso, os aminoácidos eram provavelmente transportados ao sítio da síntese proteica por meio do que chamou de molécula adaptadora, da qual existiria uma para cada aminoácido. Especulou ainda que esses adaptadores talvez fossem, eles próprios, pequeníssimas moléculas de DNA. Por dois anos, eu resisti à sua linha de raciocínio. Mas então, uma inesperada descoberta bioquímica provou que a sua ideia inédita acertara na mosca. A descoberta ocorreu no Massachusetts, Hospital Geral de Boston, onde havia vários anos, Paul Zamechnik vinha desenvolvendo sistemas acelulares para estudar a síntese de proteína. Células são corpos bastantes compartimentalizados e Zamechnik, com razão, julgou necessário estudar o que ocorreria no interior delas sem as complicações impostas pelas várias membranas celulares. Utilizando materiais derivados de fígados de ratos, ele e seus colaboradores conseguiram recriar em tubo de ensaio uma versão simplificada do interior da célula, na qual poderiam rastrear aminoácidos marcados com radioatividade no momento em que se uniam para formar proteínas. Foi assim que Zamechnik identificou o ribossomo como o local onde ocorre a síntese proteica, algo que, de início, George Gamow não aceitou. Pouco depois, Zamechnik e seu colega, Malon, ao gland, fizeram uma descoberta ainda mais surpreendente. Os aminoácidos, antes de se incorporarem a cadeias polipeptídicas, estão ligados a pequenas moléculas de RNA. Esse fato os deixara muito intrigados, até que eu os informei da teoria dos adaptadores de Quique. Eles, então, logo confirmaram a hipótese de haver um adaptador específico, chamado RNA transportador, para cada aminoácido. Além disso, cada uma dessas moléculas de RNA transportador também possui uma superfície, também possui na superfície uma sequência específica de bases que permite que se ligue a um segmento correspondente do molde de RNA, alinhando, assim, os aminoácidos para a síntese proteica. Até a descoberta do RNA transportador, acreditava-se que todo o RNA celular atuasse como um molde, agora percebíamos que o RNA pode existir em várias formas diferentes, embora as duas principais cadeias de RNA que constituem os ribossomos sejam predominantes. Enigmática, na época, foi a observação de que o tamanho dessas duas cadeias de RNA é constante. Se fossem efetivamente os moldes da síntese proteica, seria de se esperar que seu comprimento variasse de acordo com os diferentes tamanhos de seus produtos proteicos. perturbador, também era o fato de essas cadeias se mostrarem bastante estáveis em termos metabólicos. Uma vez sintetizadas, não se descompunham. Mas experimentos no Instituto Pasteur havia sugerido que vários moldes da síntese proteica bacteriana eram efêmeros. E, o que era ainda mais estranho, as sequências das bases das bases nas duas cadeias de RNA ribossômico não apresentavam correlação alguma com as sequências de bases ao longo das respectivas moléculas do DNA cromossômico. A solução desses paradoxos surgiu em 1960 com a descoberta de uma terceira forma de RNA, o RNA mensageiro, que se revelaria o verdadeiro molde da síntese proteica. experimentos realizados em meu laboratório em Harvard e por Matty Micellson, François Jacob e Sidney Brenner no Caltech e em Cambridge mostraram que os ribossomos eram verdadeiras fábricas moleculares. O RNA mensageiro passa por entre as duas subunidades ribossômicas, como aquelas antigas fitas de teletipo que alimentavam os computadores de outrora. Os RNAs transportadores, cada um com seu aminoácido, se fixam ao RNA mensageiro no ribossomo de tal modo que os aminoácidos são corretamente ordenados antes de se ligarem quimicamente para formar as cadeias polipeptídicas. Mas o código genético, as regras para transformar uma sequência de ácido nucleico numa sequência ordenada de polipeptídeos, continuava obscuro. Em 1956, no manuscrito do RNA, Thai Club, Sidney Brenner expôs as questões teóricas envolvidas, as quais, em essência, podiam ser assim resumidas. Como o código consegue especificar qual dos 20 aminoácidos será incorporado a um determinado ponto de uma cadeia proteica se o DNA só possui quatro letras A, T, G e C? Obviamente, um único nucleotídeo com apenas quatro identidades possíveis seria insuficiente. Mesmo dois nucleotídeos permitindo 16 permutações possíveis 4x4, não bastariam. Seriam necessários, no mínimo, três deles, um tripleto para codificar um só aminoácido. Contudo, isso também pressupunha uma redundância inexplicável, pois um tripleto permitiria 64 permutações 4x4x4. Como o código só precisa de 20, será que muitos aminoácidos eram codificados por mais de um tripleto? Se assim fosse, uma codificação por quadrupleto 4x4x4x4 produzindo 256 permutações também seria perfeitamente execuível, mesmo que implicasse uma redundância ainda maior. Em 1961, na Universidade de Cambridge, Brenner e Crick realizaram um experimento definitivo que demonstrou que o código é baseado em tripletos. Usando mutágenos químicos com extrema perícia, eles conseguiram suprimir ou inserir pares de bases de DNA e constataram que a inserção ou supressão de um único par de bases resulta numa deletéria mutação framesheet, ou seja, com o deslocamento estrutural, pois todo o código situado além do ponto de mutação fica embaralhado. Imagine um código com palavras de três letras, como o seguinte, BIA não ama seu lar. Imagine agora que A A seja suprimido. Se quisermos preservar a estrutura de três letras, a frase se tornará BIA NOA MAS BUL AR. Uma frase sem sentido do ponto de supressão em diante. O mesmo acontece quando dois pares de bases são removidos ou inseridos. se retirarmos o A e o O obteremos BIA NAN AZ ULA R outro despaltério. Mas o que acontece se suprimirmos ou inserirmos três letras? Ao retirarmos as letras N, A e O ficamos com BIA AMA SEU LAR. Embora tenhamos perdido a palavra NÃO, O restante da frase continua a fazer sentido, ainda que não seja o mesmo da frase original. Caso a supressão abranja mais de uma palavra, ou seja, se retirarmos as letras A, O e o segundo A, por exemplo, perderemos apenas as palavras em questão, pois também aqui conseguimos recuperar uma frase significativa. BIA NUMA O mesmo se dá com a sequência do DNA. Uma única inserção, supressão, transtorna radicalmente a proteína por causa do efeito frame sheet, que altera todos os aminoácidos, além do ponto de inserção, supressão. E o mesmo vale para uma dupla inserção, supressão. Mas uma tripla inserção, supressão na molécula de DNA não produz necessariamente um efeito catastrófico. Um aminoácido será acrescentado e eliminado, mas isso não prejudicará obrigatoriamente toda a atividade biológica. Certa vez, Crick veio ao laboratório tarde da noite com Leslie Barnett para conferir o experimento da tripla supressão, e logo percebeu a importância do resultado final, comentando com o colega, Nós dois somos os únicos a saber que o código é baseado em tripletos. Ao meu lado, Crick fora o primeiro a vislumbrar o segredo da dupla hélice da vida. Agora, ele era o primeiro a saber, com certeza, que esse segredo está escrito em palavras de três letras.